Estamos aqui ainda, não tirei a decoração, já é outro dia da festa e as crianças estão assim, ó Mamãe, vamos abrir o presente? Mamãe, vamos abrir o presente? Mamãe, vamos abrir o presente? Vamos abrir os presentes! Eu tô feliz! Tá, Fih, deixa eu abaixar aqui, ó, que ninguém tá vendo vocês. Quem aí? Eu tô muito feliz! Ele? É de monstro, hein? Muito feliz! Ó, todo mundo ganhou presente aqui, hein? Samuel, Kaique e Lourenço também ganharam presente. E eu! Eu ganhei presente também! Nós dois! Eu tô de Halloween! Eu acho que eles ganharam muita roupa, gente, mamãe agradece! Ganhou brinquedo! E roupa! Opa! Então vamos abrir esses presentes, porque eu tô muito ansiosa também pra abrir, porque eu também ganhei presente, gente. E eu tô só com brinco só, hein? Cadê meu outro brinco, hein? Não sei! Mas depois a gente acha ele por aí. Vamos abrir os presentes, então? Vamos! Então vamos! Pra quem é novo, já se inscreve no canal, deixa seu like que é muito importante, gente, pro YouTube reconhecer que vocês estão gostando do vídeo. Vai lá no meu Instagram também, gente! Custa nada! Vai lá! Eu não vejo a maioria de vocês lá no Instagram. A gente tá lá... Lá passa muito mais, gente. O pessoal que tá no Instagram já tá sabendo de quase tudo, já. Então vai lá, tá? Vai lá! Lili é a mãe de três meninas, tá? Não esquece! Vai lá e segue a gente. Então, bora lá pra abrir esses presentes aqui. Vamos lá! Abrir esses presentes. Esse aqui é o do Kaique, hein? Que o Kaique ganhou. Vamos fazer o suspense e abrir depois, Kaique? Então tá. Tem um barulho da geladeira, gente. Eu acho que vocês vão escutar ele. Essa geladeira só fica fazendo barulho. Vamos abrir. Ó, tem esse grandão aqui, hein? Olha isso aqui, gente. Que que será? Vamos deixar por último, que ele é muito grande. Né? Ó. E esse por último também. O que que a gente vai começar? Pega aí, Samu. Então tá. Vamos abrir esse daqui. Esse de quem que será, hein? Do Theo. Do Theo? Porque assim, ó. Tem presente meu e do Kaique. E do Samuel. Vocês sabem quem deu? Eu sei. E quem foi do Theo? O Theo. E eu tava ali. Muito obrigada, viu, Theo? Da Miri. Ó. Já vi e já gostei, já. O que que é? É um chinelo. Que lindo. Nossa. Esse chinelo é aquele estiloso, né? Que é todo macio aqui, ó. Nossa, Samuca. Já põe ele no pé. É porque se não servir no Samuca, tem o Kaique. Serviu. Serviu. Deixa eu ver. Serviu. Põe pra cima. O Samuel ainda tá de meia, gente. Olha só. Êêêê. Muito obrigada. Gente, vocês acreditam? A gente dormiu aqui na chacra, viu? A gente fala chacra, mas é área, né? Então, eu dormi. E as crianças dormiram também. É só nós aqui, né? Fechando a porta do quarto ali, dormindo. Agora é eu. Esse daqui eu sei que é meu, gente, ó. O Lourenço deu. Olha que sacola linda. Que eu te dei. Esse daqui o Lourenço fala que me deu. Mas foi outra pessoa que me deu, né, Lourenço? Foi a... Foi a Maria. Muito obrigada, Maria. Tem até um cartãozinho aqui, ó. Da Maria. Não sei se vai dar pra ler. Tá contra a luz, né? Ela fala, Lilian, felicidade e saúde, Maria e Glaucia. Que a gente deseja, né? Saúde em primeiro lugar. Pra gente poder conquistar o resto, né? Então, o que eu mais quero, gente, nesse meu aniversário é saúde. Olha só. Meu Deus! É um perfume. Ai, Maria. Muito obrigada. Ai, eu não vou saber falar o nome não, viu, gente? Mas é esse aqui, ó. É Co-Homer. Co-Homer. Ah, uma coisa assim. Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Tá parecendo aqueles perfumes importados. Eu não conheço muito bem de perfume, gente. Nossa! Vamos ver. Vamos sentir. Tô bem pouquinho, né? Deixa eu tirar. Ai, gente, que delícia. Esse, ó. Olha. Parece que tô todo... É, eu praticamente nem tenho perfume, gente, lá. Não sei se vocês já viram lá na minha penteadeira. E agora eu tenho perfume. Muito obrigada, Maria. Já amei o seu perfume, viu? Deus abençoe muito. Vamos pro próximo. Pega mais lá, filho. O Samuca vem um pouquinho mais pra cá, ó. Acho que você não tá aparecendo aí, não. Você tá escondidinho. Calma aí. Pésinho do Kaique. Gente, o Kaique... Tadinho do Kaique. O Kaique, ó. E aproveitou essa festa. Kaique, Samuel, Lourenço. Eles não dormiram, gente. Vocês acreditam? É uma roupa linda. Olha, em verde, hein? Um verde... Ai, não sei qual que é esse verde aqui na bolha. É um conjunto. É o short. E a... É do mar. Qual? Pra ir pra mim da floresta. É da floresta, né? Olha só. É que ele viu aqui, gente, o Cristo Redentor, ó. Por isso que ele falou que é pra ir pra floresta. O Cristo Redentor. Muito obrigada, Lucy. Viu? Deus abençoe cada vez mais. Samuel vai ficar lindo nessa roupa. Vamos abrir o pro... Ah, acho que essa é seu, né, Samuca? É da Glaucia. O mesmo que deu perfume, gente, pra mim. Ela deu também um presente pro Samuel. Mas tu... É... Não pode falar. Não, vamos ver. Ele vai abrir, gente. Vamos esperar. Vamos lá, Samuca. Ai, gente. Só tanto presente. Só quero agradecer, viu? Nossa, tava muito boa a festa. A gente aproveitou muito. Vem as crianças aproveitando muito. Nossa, muito bom. Ó, é o carrinho. Deixa eu mostrar aqui, Samuca. Controle remoto. Controle remoto. Olha, gente. Que gracinha. Muito bom. Muito obrigada, Glaucia e Maria, pelo carrinho. Samuel, tenho certeza. Aí vai brincar os três, gente. Tenho certeza. É. Mamãe vai pôr no pra cá os papéis. Vamos pegar o... É. Esse. Esse é meu. Esse... É, porque aqui tem meu e do seu. Deixa eu abrir agora, Samuca. Vai ser meu, né? Tá. A gente tem que ter um pouquinho de esperança. Vai que é meu. Vamos ver. Samuca. Não sei, não. Tô achando que é meu, hein? Ó, é rosa. Vamos ver. É seu. Ó, é meu. Eu quei. Sabonete hidratante em barra, gente. Esse daqui eu acho que foi a Kézia ou a Carol. Que deu. Agora não sei qual das duas que foi. Olha, gente. Que legal. E cheiroso. E vários. É dessa marca Sense, ó. Acho que é assim que fala, né? Sense. É formato de lua. Muito obrigada, viu? Leite de amêndoas. Ah, é da Jequiti, gente. Ó. Jequiti. Não existe mulher feia. Existem mulheres que não conhecem os produtos Jequiti. E esse daqui é da Giovana. É da sua amiga lá da escola. Pode a mamãe abrir assim? Pode. Pra não destruir o papel. Que aí depois, quem sabe, né? Não dá pra reutilizar. Porque depois, quando a gente precisa, nós não achamos um, né? Não sei se acontece aí com vocês também. Se eu já tava precisando de papel... Eu tô abrindo aqui do lado, ó. Eu tô abrindo aqui do lado, ó. É? É aqui. Aí, então. Agora eu já cheguei aqui, pai. É que você tá antecipado, papai. Olha, Samuca. É uma bola maluca. Meu Deus, nunca tinha visto. Como que será essa bola maluca, hein? Ela abre mesmo. Mas eu acho que tem que encher ela, Samuel. Depois você abre. É? Vou pra cá. Tá facinho, ó. Só puxa aqui, mas não vou ler agora não. Então, Samuca, abre aí. Então, eu vou fazer assim. Uma vez o Samuca abre, outra vez eu abro. Acho que é só puxar, filho. Deixa eu só tirar, aí você abre, tá bom? Aí. Olha que legal. Nesse sono. Nesse sono. Ó! O que a mamãe gosta. Um conjunto. Abra aí, Samuca. Pra gente ver. É de oito anos. É, oito anos. Samuel usa oito, né? Na verdade, ele usa seis. Eu bebo com a idade dele. Mas só que é bom usar esse. Oito, né? Olha, Samuel! Que lindo! Quem foi que deu, hein, Samuca? Esse aqui eu não sei, gente. Quem foi que deu. Será que foi a Carla? Não sei não. Não vou falar não. Vai ser o E, né? Ai, que lindo! Muito obrigada. Dá pra ele passar o ano novo, gente. Com essa roupa. Muito obrigada. Vou colocar aqui junto com a outra roupa. Agora eu vou abrir esse daqui, ó. Esse daqui eu sei que é pra mim, gente. A minha salinha de decoração. Esse foi a Kézia e foi a Carol. Muito obrigada, viu? Já até sei onde eu vou colocar. Na minha sala, né, gente? Pra ficar linda. É decoração pra sala. Muito obrigada. Amei. Agora é o Samuel. Vai lá, Samuca. E tem um adezinho. É, esse daí tá, acho que tá fácil. É só puxar só, Samuel. Isso. Vamos ajudar. Ah, tem dois adezinhos. Pronto. Já viu? Já vi a foto. É? Já vi a foto. Ele já sabe. Vamos ver o que que é, hein, Samuca. Deixa a mamãe ajudar aqui. Calma aí. O que as crianças gostam, gente. Brinquedo. Brinquedo não é brinquedo. Mostra lá, Samuca. Deixa eu mostrar. Esses carrinhos, aqueles de puxar pra trás, sabe? Ah, é carro maluco. Igual a bola maluca. Igual a bola maluca. Temos o carro maluco também, ó, gente. E andar sozinho? Eu acho que deve andar, ó. Aqui, ó. Mostra, ele vira. Vira a cambalhota e tudo. Agora é minha vez, gente. Ó, tô abrindo aqui. Boticário. Eu tô chique demais. O que que é? Esse daqui? Ai, ai, ai. Não tem nome, gente. É porque eu fui pegando e eu nem... Ah, é tanta coisa, né? Oh! Gente, tem até um papelzinho de troca. Gente, eu não acredito. Aqui não tem valor nada não, mas tá falando. Meu Deus, que é a Lili. Eu sempre quis ter a Lili. Meu Deus, é um creme desodorante da Lili, gente. Eu sempre quis ter a bateria. Ai, meu Deus, eu sempre quis ter da Lili, porque é muito bom. Ai, eu não sei quem foi que deu. Ai, eu preciso de bateria. Tá, eu preciso de pilha. É porque, ó, tô bem nova. Ai, liga. Pois a gente põe a pilha lá do Samuel. Ai, meu Deus, é da Lili mesmo. Ai, eu acho que estamos contra a luz aqui, ó. Não sei se dá pra ver, gente. Mas é a Lili, ó. Ai, que lindo. Muito obrigada. Amei, gente. Amei, amei, amei. Agora é o Samuel. Vai lá, Samuca. Esse foi quem? Foi o tio Jorge? Acho que sim, né? Vai lá, Samuca. Eu tô falando os nomes assim, mas, gente, eu nem sei. Foi o tio Jorge, né? É. Que ele deu um... Ah, então vamos aproveitar e já vamos abrir o do Lourenço e o do Samuel, porque foi o tio Jorge que deu. E pro Caim. É uma roupa. É uma roupa. Deixa a mamãe abrir aqui. Ele pode. O tio Jorge deu presente pros três, gente. Tem que bater um pico e um carteirinho. Olha. Deixa a mamãe abrir aqui. E o do... Vamos ver o que o Caim ganhou. Olha o Samuel, o Lourenço. Deixa eu mostrar. Olha o que o Lourenço ganhou do tio Jorge, gente. O tio Macinha. Esse negócio aqui é muito bom pras crianças, gente. Exercitar a mente. Muito obrigada, tio Jorge. O Lourenço de macia. E o Caim. E o de macia. Massinha de modelar com um monte de... Não, moldes. Olha o Caíque. Fala obrigado pro tio Jorge. Obrigado, tio Jorge. Aí o Samuel ganhou do pinguim, né? Olha, ganhou uma blusa. Que lindo. Que lindo. Muito lindo, viu? Cadê o dedo? Esse aqui já... Esse aqui já tá aberto. Tá aberto? É pra você. É pra mim? Então deixa eu abrir, mãe. É pra você. Ah, essa aqui eu até sei quem foi. Eu sei. Foi você que abriu, né, Lourenço? Porque você falou, mamãe, você ganhou um chinelo. Então foi o Lourenço, olha lá, ó. Ele tava abrindo meus presentes. É da Iris. É da Iris. Olha só, gente. Um chinelo decorado. Muito obrigada, Iris. A Iris lá que são o Jaquim da Barra, gente. Ela saiu de lá. E toda vez que chama, ela tá aqui. Ela vem. Muito obrigada, viu, Iris? Deus abençoe. Agora vamos lá. Agora é o Samuca. Deixa eu só abrir pra ele aqui. Ah, essa daqui, Samuca, ó. Foi do... Do Pedro. Que é lá da escola do Kaique. Ah, do meu. Ah, é. Da escola do Samuel. Gente, eu troco tudo dos nomes. Vocês estão vendo aí, né? Eu troco tudo. Olha o Pedro. E é uma blusa pra ele, gente. Olha que lindo. E um jardim de consumo. Olha, um conjunto. Muito obrigada, viu, Pedro? Pedro, a mãe dele, né? E o irmão dele. E o irmão dele. Deus abençoe, viu? Cada vez mais. Muito obrigada. Ah, mamãe. Amo. Agora é minha vez. Que eu vou abrir. Mas esse será que é meu? Tem dois aqui, Samuca. Será que é meu e o teu? Será? Vamos ver. Puxar aqui, ó. Melhor tirar assim. Dói dele, puxando. É seu, Samuca? Ó. Já vi. Ele vai amar. Brinquedo. Hot Wheels. Deixa eu ver, Samuca. Olha, ele ganhou um carrinho da Hot Wheels, gente. E ganhou também um jacaré. Uma massinha. Massinha? Uma massinha. Olha, é massinha. Muito obrigada, Amil. Deixa eu ver se tem nome. Não tem nome, não. Muito obrigada, viu? Agora vamos para o próximo. Pega isso, Amil. Acho que vou pegar um tempo. Pega. É, você sabe. Ai, meu. É, ele vê que é... Ele vê que é assim, ó. Boticário. Êêêê. Meu Deus. Agora eu já tenho o Boticário. Ó. Beijinho, kids. Loção, desodorante, hidratante. Olha só, gente. Estamos tudo contra a luz. As coisas claras não aparecem. Vamos ver. Agora apareceu mais ou menos, ó. Para ver o que eu previ. Ah, para trás aparece. Olha, beijinho, kids. Deixa eu ver se tem nome aqui. Ai, que legal, gente. Que do Boticário. Eu estou vendo aqui, ó. Que sempre tem o cupom de troca, né? Não sabia que poderia trocar as coisas do Boticário quando comprava. Olha que legal. Eu não vou trocar nada, porque eu estou amando todos. Não tem o nome aqui. Mas acho que deve ter sido a mesma, né? Não foi, não? Você já está abrindo, Samuca? Qual que é esse? Aqui. Então, vem cá. Tem esse, Samuca? Sim. Foi da Melina. Foi da Melina? Ó, você já está percebendo, Samuca. Eu já sei. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Deixa o Samuel abrir. Vem pra cá, Samuca, que não está aparecendo você. Eu já vi. Já vi. Nossa, eu estou com... Olha que legal, Samuca. Já estou com o meu ovo. Tá? Vem pra cá, filho. Não está mostrando o meu Mickey? O meu Mickey que fez o... A pintura do Homem-Aranha, gente. Olha, aquele escarrinho maluco. Meu Deus, que legal. Ele fica pra cima e pra baixo. Acho que é pra trás, filho, que eu vou fazer. Agora solta, solta. Que da hora. Vamos pegar outro, Loro. Mãe, eu trouxe pra você. Tá. Não, eu vou pegar outro. Manda, oitinho. Tá. Olha aqui, olha aqui, mãe. Olha aqui, mãe. Olha aqui. Olha, ele vira, gente. Olha, esse daqui foi da Marlen. Nossa, mamá. Da Natura. Esse daqui eu acho que tem que fazer um favor, sabe? É? Olha, vamos ver. Um relacion sério comigo mesmo. Dá humor. Olha aqui. É um sabonete de gel pro corpo. Olha aqui. Nunca tinha visto. É um sabonete de gel, olha. Tem um outro também. Eu vou abrir. Calma aí, espera aí. Deixa eu abrir aqui o outro. São dois da Marlen. Ai, que legal, gente. Um desodorante corporal. Olha. Calma aí que agora é a vez do Samuel. Samuel, senta aqui, eu tô dando pra ver você. Vamos ver o que o Samuca ganhou. Do Sonic, né, gente? Vamos ver se vai caber. Deixa eu ver se vai. Vai sim, é o seu número. Vai caber, só que eu tô com meia. Olha, deu certinho. É o do Sonic, gente. O chinelo do Sonic. Meu Deus, Samuca. Você ganhou muito presente, hein? Não, não sei como se não. Vou ter por causa de que eu não acho que vou passar ele. Nada. E tá perdendo o seu. Já vai pro Lourenço, já. Ó, eu vou abrir aqui, Samuca. Esse aqui com certeza é seu, viu? Só vou abrir assim pra você ver. Abre aí. Jamais. Jamais. Vamos ver, gente. Olha só, é uma blusa. Tira aí, Samuca, pra mostrar. Que lindo, gente. Vermelho. Não tem mais um. É da Lacoste. Olha só. Olha, tem o Zip. Tem o Zip. Nossa, essa é bem estilosa, né? Mas essa daqui acho que vai demorar um pouquinho pro Samuca vestir. Mas é rapidinho. Rapidinho cresce e também dura mais, né, gente? Muito obrigada, viu? Não tem nome, Samuca? Não tem nome. Muito obrigada. Nossa, estamos amando, gente, o presente. É cada coisa maravilhosa. Agora vamos aqui pra minha vez, ó. Esse daqui foi da Tia Li. Eliana. Eu falo Tia Li, mas é Eliana, gente. E Ronaldo. É da Natura. Olha. Olha. Oh! Já vi que é o Luna. Olha o Luna aqui, gente. As crianças, ó. Já tá entertido já. Agora tá eu aqui, ó. Abre. As crianças entertidíssimas. É o Luna. É o Luna. Calma aí. Vamos que vamos, gente. Oh! Meu Deus! Pra quem não tinha, agora tem. Perfume da Luna. Ah, que delícia, gente. Nossa, é muito gostoso. Muito obrigada, Tia Li. Já amei. Nossa. Agora vamos lá. É o Samuca? É o Samuel. É da Cecília, Samuca. Abre aí. Da Cecília. Lá da escola do Samuel. Vamos ver o que que é. É um conjunto. Olha. O Caíque já tá brincando com a massinha. Olha aqui, ó. O short. E mais a blusa, gente. Nossa, que conjunto lindo. Muito obrigada, Cecília. Agora vamos lá mais, Samuca. Agora eu acho que é só do Samuca, só, hein. É. Só tem o último seu. Tem? Esse aqui foi do Davi, Samuca. É o amigo do Samuel, lá da escola. Esse é o último. Tá. Eu tava chegando. Vai lá, Samuca. Abre aí. Deixar por último. Pra abrir o meu. Porque só tem um, né? Pra deixar por último. Olha o Davi. Que lindo. Olha, gente. De astronauta. Ai, que lindo. Olha o short. Samuel agora tem conjunto, hein. Olha. Muito obrigada, Davi. Vem, Samuca. Vamos abrir todos. Vamos. Ele tá entartido, gente. Porque criança... É assim. É brinquedo. Brinquedo e mais brinquedo. Samuca. Já abri aqui, ó. Vai. Vamos ver. Uma toalha. Uma pra você. Ó, uma toalha. Ah, esse é meu, gente. E pra mim. Olha. É rosa. É rosa. É rosa. É uma pra mim. E uma pro Samuel. E uma pro Samuel. Colocou junto, no mesmo. E a blusa do Samuel. Olha só. De verão. Muito obrigada. Vamos ver se tem nome, Samuca. Não, não tem nome. Esse aqui eu vou botar ele. Então vai, vai abri-lo. Esse aqui eu acho que pode ser da Iris, né? Da Ana Clara. Da Bruna, né? Ou da Bruna, né? Também. Não sei, nem vão falar nome, gente. Porque... Não tem, né? Não tem nome. Aí a gente fala errado. Pronto. Pronto. Esse aqui é lá de São Joaquim da Parra. Porque é da Edmais. Da loja onde a Iris trabalha. Ó, um conjunto. Samuel agora está com o conjunto, hein, gente? É do dinossauro. É do dinossauro? Vamos ver. Olha, gente. Que lindo. É do T-Rex. Ixi, eu nem sei falar. Olha. Muito obrigada, viu? Agora esse acho que é meu, hein, Samuel. Samuel já abriu o presente meu, gente. Calma, Samuca. É. Ai, meu Deus. Será que me serve? É que salta. Será que me serve? Acho que é seu, hein. Calma aí. Calma, calma. 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 Ainda nem vai abrir o tubo. Olha, gente. Que lindo. É um vestido. Para, para. Eu acho que me serve esse, né? É seu, assim, ó. Ai, que lindo. Muito obrigada. Samuel já foi abrindo, já, ó. Gente. Ai. Vamos abrir outros. Aqui, ó. Deixa eu ajudar. Pronto. Ó. Ó, você vem doido. Não, é bem dentro da sacola. Deixa eu ver se tem nome esse daqui. Oba, prepara esse, prepara esse apreendente. A Ana Lúcia. A Ana Lúcia. A Ana Lúcia. Muito obrigada. A Ana Lúcia. A Ana Lúcia. Da Rô. Meu Deus do céu. Você mandou ver toda a roupa. Eu queria uma vez, agora eu sou uma amarela. Agora esse menino renovou o guarda-roupa dele. Não. Ixi, agora você renovou, Samuel, o seu guarda-roupa. Olha, gente. Que linda. Nossa. Muito obrigada, Ana Lúcia. É a Ana Lúcia mesmo, Ana Lúcia? Calma aí. Ana Luísa, gente. Ana Luísa. Tô falando Ana Lúcia. Olha. Muito obrigada, viu? Nossa, a mamãe fica muito feliz, gente, quando recebe um presente de roupa. Temos um, viu, gente? Ainda tem presente aqui, viu? Samuca. Aqui eu mostro. Então vai. Abre lá. Vai, Samuca. Ansiosa. Meu Deus. É um conjunto. Eu vou pegar uma meia. Não, gente. E essa cor que é linda. Eu tenho. Nossa, perfeita essa cor. Muito linda mesmo. Essa cor, gente, ela é linda demais. Muito linda. Tô gostando agora dessas cores. Olha. O que que eu achei? Meu filho não vai ficar estiloso não, né? Vai. Vai. Olha só. Com os dois. Samuel do céu. Você já é lindo. Você vai ficar mais lindo ainda, né? Agora vamos ver esse aí, Samuca. Olha. Esse é de astronauta, Samuca. Olha, gente. Esse tem nome, Samuel? Não sei. Deixa eu ver. Vê aí, Lourenço, se tem nome. Não tem, né? Deixa a mamãe abrir aqui um pouquinho. Então, Samuca, mamãe já viu que é roupa e a gente já gosta. E aí ganha o barco de leite, vai. Samuel, né? O nosso aniversariante. Olha que linda. Olha, gente. Que linda. Tá focando muito. Olha aqui atrás. Linda, né? Muita roupa, Samuel. Meu Deus. Você vai entrar em 2024. Mas 2023. Mas tá em 2023. Vai entrar em 2024. 2025, 2026, 2027. Olha, com o pé na frente, com muita roupa, viu, gente? Esse aqui, gente, da Natura. Mas esse aqui tem... Hã? O presentão. Ah, tem o presentão. Que não abriu, gente. Tá aqui. Nós vamos abrir. Já vai ter de fome. É, pensando que era o último, né? Tem o presentão. Olha, já... Sabonete em barra, gente. Da Natura. Como que eu vou levar todos vocês esse presente? Ah, vai dar um jeito. Vai dar um jeito. Olha. Sabonete, gente. Olha só. A gente ficou contra a luz, né? No lugar bem onde não foca mesmo. Aí tem mais um aqui, ó. Desodorante, antranspirante, em creme. Ai, meu Deus. Muito obrigada. Ai, eu tô tão feliz, gente. Que até eu ganhei presente. Mercadão. Olha. Desodorante, transpirante. Olha só. Eu tô pôndo aqui desse lado. Que esse lado tá focando mais, ó. Gente, é muito legal ganhar presente. É muito bom. Eu tive essa sensação agora, ó. De ganhar presente. O que será o presentão? Vamos abrir, então, pra ver o que é o presentão. Nós só agradecemos, né? Que Deus é maravilhoso, gente. A todo momento. Deus é muito bom. Deus é perfeito. Graças a Deus deu tudo certo na festa. Eles não sabiam da surpresa do Mickey e da Minnie, né? Que veio. Eles aproveitaram a Minnie e o Mickey, hein? Esse foi surpresa mesmo. Eles nem acreditaram que a Minnie e o Mickey estavam chegando. Agora vamos abrir o presentão, ó. Pra quem não tinha um saquinho de presente... Agora tem. Agora temos. Antigamente, eles colocavam um saquinho de presente debaixo da cama, né? Não sei se vocês eram assim, mas a minha mãe colocava. Olha, abriu o desenho. Debaixo da cama. Olha aqui, ó. Essa aí é da... Que vem na sacola. Bom, então vamos abrir. Já liberei aqui, gente. O espaço. Vou um pouquinho mais pra trás. Olha! Olha! Samuca, é todo teu. Todo teu. Todo meu. Vai lá. E, Samuel, vamos abrir. É um puff. Olha, que da hora. É um puff, gente, pro Samuel. Pega pra quê? É do Smilinguido. Antigamente falava Smilinguido, né? Mas agora falava... Não, não Smilinguido, não. Emojis. Eu abri aqui, Lore. Agora você pode sentar. Agora você pode sentar no seu puff, Samuel. Você tem um puff pra você. Tirei. Do Zemoja. Do outro lado, filho. Olha os pezinhos. Ai, tem um puff. Olha o puff dele, gente. Olha o Kaique. Encantado com as massinhas que ganhou, né? Já fez muita coisa aí, Kaique? Já. Já, né? E agora aqui, ó. Vamos agora fazer o quê? Organizar essa área, né? Gostou do puff? Gostou muito. Gostou muito? Muito obrigada, Flávia e Sofia. Lourenço, gostou também, Lore? Sim. Eita, Lourenço. O que que você desenha na cara, Lore? Ué, é uma caveira. É uma caveira? Ai, o Kaique fez a mesma coisa. Caveira. Caveira. Já tá saindo já. Vou dar um banho neles agora, né? Muito da hora. Vamos organizar aqui a área. Muita coisa, gente. Olha só isso aqui, ó. Muito presente. Muita coisa. Olha o Kaique. Já tá brincando com o presente que ganhou do tio Jorge. Aqui, olha. Tem muita coisa mesmo. Só queremos agradecer, né? A todo mundo que veio. Que deu o presente pra nós. Que Deus abençoe cada vez mais, né? Olha esse presente aqui, ó. Depois a gente vai brincar com o Lourenço. Esse é o que o Lourenço ganhou, ó. Aí a gente vai brincar depois do tempo, ó. Guarda certinho, tá, Lou? Na hora que ela é em casa, a mamãe vai ensinar pra exercitar a mente, ó. A cor do cotovelo. Não, dor de cotovelo. A gente tem que fazer mímicas. Seja rápido para adivinhar e ganhar nessa divertida do jogo. Mímicas. Ai, que legal. Vai ser legal lá, né? Não tem mais nada. Não tem mais nada, gente. Os personalizados, ó. Nada, nada, nada. Foi tudo. Abre. Abre. Então é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui, né? Beijão no coração de todas vocês. Tchau. Estamos muito felizes. Fala tchau, Lou. Tchau. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe cada vez mais a vida de todo mundo. Muito obrigada por estar aqui assistindo pra você que chegou até o final. Que Deus abençoe mais a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.